Será que é errado ser rico? Será que quem tem dinheiro não vai para o céu? Será que dinheiro é do diabo? Enfim, qualquer outra coisa, qualquer crença que seja relacionada a dinheiro, será que isso é verdade? Será que faz sentido isso? É isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Sinceramente, esse é um vídeo que eu relutei um pouco a fazer pelo tema, mexer em algumas questões que normalmente a gente não fica muito satisfeito, mas eu me senti na obrigação de fazer. Acho que é um tema importante e muitas das dificuldades que as pessoas enfrentam na vida hoje são por causa dessa crença. Então, eu resolvi realmente fazer esse vídeo e espero que... Não sei se você vai compartilhar da minha opinião no vídeo ou não, isso aí é indiferente porque cada um tem a sua opinião. Eu espero que você interaja aqui comigo, tanto positivamente como se também a sua opinião for o contrário. Deixa aqui embaixo o que você acha do que eu vou conversar com você aqui. No vídeo passado eu falei sobre paradigmas, como que eles influenciam a sua vida e esse vídeo é um vídeo de uma pequena série que eu vou fazer com quebra de paradigmas, que são os principais paradigmas que as pessoas têm. Então, eu vou fazer ele também em forma de apresentação aqui no computador e espero aí que você aproveite ao máximo o conteúdo. Bom, então vamos agora falar aqui sobre os paradigmas relacionados a dinheiro. Eu sei que é um assunto delicado, assim, quando a gente... Quando vai falar de dinheiro, normalmente é um assunto que ninguém gosta de falar e tal. Então, eu acredito que pode ter algum tipo... Pode ter quem não goste, enfim, do que eu vou comentar aqui. Mas o meu objetivo realmente é trazer para você... É claro, o meu entendimento, eu não sou o dono da verdade e você tem todo o direito de comentar aí embaixo se você discorda, alguma coisa assim. Mas, segundo alguns estudos e pessoas realmente que eu sigo, eu quero realmente mostrar aqui para você como você pode se livrar desse paradigma relacionado a todos relacionados a dinheiro, que o dinheiro é do diabo, quem é rico não vai para o céu e alguma, enfim, algum outro tipo de paradigma que seja relacionado a isso, tá? Então, no vídeo passado, eu já falei exatamente o que é um paradigma. Se você tem dúvidas, vou deixar o link aqui embaixo, volta lá no vídeo para você ver. Mas, basicamente, o paradigma é uma verdade que é 100% verdade, mas apenas na sua cabeça, né? Algo que foi implantado, muito provavelmente, quando você era criança, e que, com certeza, impacta aí a sua vida por um longo tempo, talvez até a vida toda, né? Se você permitir, tá? Então, a primeira coisa é, de onde que vem esse paradigma, né? Então, não é uma coisa, vamos dizer, inventada, esse paradigma de que o dinheiro é do diabo, quem é rico não vai para o céu, ao meu ver, é um entendimento errado ou precipitado, vamos dizer assim, do que é falado nas Escrituras, né? Então, primeira coisa, vamos ver aqui alguns versículos que, se a gente for analisar eles separadamente, eles, pelo menos, tendem a confirmar esse paradigma ou essa crença, né? Então, primeiro, é aqui o de primeiro, primeira carta, Timóteo 6, 10. Então, a primeira carta, Timóteo 6, 10. Então, essa carta foi escrita por Paulo, né? Chamada de Apóstolo Paulo, e ela foi escrita a Timóteo, né? Timóteo era companheiro, né? Ele era bem mais jovem que Paulo, e Paulo escreveu essas cartas, depois, quando eles já não estavam mais juntos, para instruir Timóteo, né? Para ajudar aí Timóteo a seguir fazendo um bom trabalho, né? Fazer aquilo que ele já tinha aprendido com Paulo. E uma das coisas que ele instruiu, né? Numa dessas cartas, está aqui, em primeiro, a Timóteo 6, 10, que diz assim, ó. Então, esse foi o conselho. E, se a gente for ver, especialmente na parte inicial, né? Fala, porque o amor ao dinheiro é raiz de todo tipo de coisas prejudiciais. Então, essa parte, se a gente for analisar esse versículo separadamente, ele pode confirmar essa crença, né? De que o dinheiro, enfim, as crenças que nós já estamos comentando aqui. Um segundo versículo que pode confirmar isso, se analisado separadamente, está aqui em Mateus 6, 19 ao 21. Então, aqui já é a fala de Jesus, né? Ele estava lá falando, né? Para as pessoas lá no Sermão do Monte, né? O Sermão da Montanha, como alguns conhecem, dando vários, vamos dizer assim, vários conselhos realmente de como devemos levar a nossa vida, né? E um dos conselhos que ele deu, está aqui, nos versículos 19 ao 21, que diz assim, Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Então, essa passagem aqui de Jesus também, se analisada separadamente, pode confirmar essas crenças, né? E também aqui no livro de Lucas 18, 22 e 23. Lucas 18, 22 e 23, uma passagem também bem conhecida, né? Aqui mostra um jovem, né? Um jovem que foi chegar a Jesus e falar para ele, para Jesus falar para ele o que ele precisava fazer para ter a vida eterna, né? Aí Jesus falou com ele, olha, você precisa, você conhece os mandamentos? Não cometer adultério, não assassinar, não roubar? E ele falou, não, já faça tudo isso. E aí Jesus falou para ele que deveria fazer algo, né? Então, está aqui nos versículos 22 e 23, olha. Ao ouvir isso, ou seja, quando Jesus ouviu que o homem já fazia tudo aquilo, Jesus lhe disse, Quando ouviu isso, ele ficou profundamente triste porque era muito rico, né? Então, esse versículo também mostra aí que esse rapaz, pelo que aparenta, né? Realmente por ele ter muitas propriedades, ele não quis continuar ali seguindo a Jesus, enfim, fazer aquilo que Jesus havia orientado, né? Então, esses versículos, eles confirmam, vamos dizer, essa crença, né? De que realmente a pessoa ter, né? Ser rico, enfim, é errado. Mas, eu separei aqui alguns outros versículos que já faz a gente, claro, considerar esses versículos de agora como importantes e depois eu vou dar a minha opinião de o que eles querem mostrar para a gente, mas de que não é uma coisa tão simples assim como, ah, é do diabo ou é errado e, enfim, outras crenças, né? E o primeiro versículo, né? Que a gente vai considerar que mostra isso, essa evidência de que não é tão simples assim, vamos dizer, é que em Jó 42, 10, né? Então, só para contextualizar aqui, né? Esse livro de Jó fala que Jó sofreu, enfim, muitos problemas, né? Problemas de saúde com ele, perdeu todos os dez filhos, ele era um homem muito rico, perdeu tudo o que tinha, né? Então, todo, praticamente todo esse livro de Jó fala sobre essa dificuldade que Jó sofreu, né? Tanto que ele é um grande exemplo aí, né? Para pessoas que passam por muitas dificuldades. Aí, em Jó 42, 10, a gente lê o seguinte, ó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. E, mais aqui embaixo, nos versículos... No versículo 12, diz assim, olha. E assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve quatorze mil ovelhas e seis mil camelos e mil juntas de bois e mil jumentas, né? Então, e aqui fala sobre ele ter outros filhos e tal, né? Mas o ponto principal aqui é o seguinte, Jó, ele perdeu tudo, né? Enfim, sofreu lá uma tentação, né? Como mostra todo o relato. Mas, quando, vamos dizer, acabou ali todo aquele sofrimento, né? O relato diz que ele foi recompensado por Deus com o dobro de tudo o que ele tinha. Inclusive, nas questões financeiras, né? Então, aqui no versículo 12, fala de ele ter quatorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil jumentas de bois. Na época, né? A riqueza da pessoa, tanto que lá no comecinho do livro de Jó fala que ele era um dos homens mais ricos da terra, a riqueza da pessoa era medida por quantos bois ele tinha, quantos camelos, quantas ovelhas, né? Então, é como se Jó, se fosse nos dias de hoje, vamos dizer assim, é como se Jó tivesse perdido um milhão de reais e depois ele fosse abençoado por dois milhões de reais, né? Seria exatamente a mesma relação. A diferença é que, na época, eram bois, camelos, enfim, né? Então, esse é o primeiro relato. O segundo deles está aqui em 1ª dos Reis, o capítulo 3 e o versículo 13. Vamos contextualizar aqui para não ficar só aqui o versículo. Aqui já entra, vai falar sobre Salomão, né? Então, Salomão era filho de Davi e ele ia substituir Davi no trono. E o começo do relato fala que Salomão amava a Deus, né? Que ele fazia realmente o que era direito. Então, Deus apareceu a Salomão num sonho e falou para ele o seguinte, Olha, Salomão, peça o que você gostaria que eu te desse. O que você gostaria? Pode pedir qualquer coisa, né? E aí, Salomão pediu sabedoria, né? Então, ele pediu que ele fosse um bom rei, que ele soubesse realmente julgar bem as pessoas, enfim, né? O trabalho que ele ia ter como rei. Então, isso foi uma atitude muito nobre, vamos dizer assim, porque, normalmente, né? Quando se fala peça ou o que você quiser, a pessoa pede uma coisa pessoal, né? Ela pede dinheiro, riquezas, para ele mesmo, né? Não foi o que Salomão fez. Então, aqui no relato mostra qual foi a resposta de Deus para ele, no versículo 13. Diz assim, além disso, vou dar-lhe também o que não pediu, tanto riquezas como glória, de modo que não haverá nenhum outro rei igual a você durante a sua vida. Então, aqui mostra que Salomão, além da sabedoria que ele receberia, né? E Salomão é muito conhecido, por ter sido realmente um rei muito sábio, aqui é dito que Deus lhe daria, além da sabedoria, riquezas e glória. Então, já dá para a gente entender, se realmente a riqueza fosse algo do diabo, por que Deus daria riqueza para Salomão? Fica uma coisa um pouco estranha, né? Da gente entender, se realmente fosse assim. E o terceiro relato que eu gostaria de mostrar aqui para você, está aqui em Ageu 2, 7 e 8. Então, de novo, só para contextualizar, aqui, segundo mostra o relato, né? O rei da Pérsia tinha libertado ali o povo de Deus, né? Que eles estavam presos lá em Babilônia. E aí, eles retornaram para Jerusalém e eles iriam fazer a reconstrução do templo, né? Que tinha sido, estava ali em ruínas. E, como eles voltavam aí de, né? De ficaram presos lá por muito tempo, todos eles tinham uma situação financeira muito difícil e tal. Então, se questionou ali se realmente seria possível, como é que eles teriam recursos para reconstruir ali o templo, né? Então, aí no livro de Ageu 2, 7 e 8, é dito o seguinte, olha. É como se fosse Deus dizendo, né? E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e enxerei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Então, para mim, esse é um dos versículos mais claros, né? Com relação a isso. Quando, aí no versículo 8, né? Diz, minha é a prata e meu é o ouro, é muito evidente que tudo, tudo, absolutamente tudo que existe na Terra, pertence a Deus. Inclusive, no caso aí da prata e do ouro, se fosse hoje, embora exista, mas se fosse hoje, seria o dinheiro. É como se ele dissesse, olha, o dinheiro, todo o dinheiro é meu, né? Então, o que que este, este e os outros versículos mostram? Que, se a gente disser que o dinheiro pertence ao diabo, ou que quem é rico vai para o céu, não pode ser uma verdade, porque se fosse, Deus não diria que o dinheiro, que a prata e o ouro pertencem a ele, ele não daria riquezas para Jó, ele não daria riquezas para Salomão, tá? Isso é um ponto. Então, como que a gente entende essa questão, assim, com relação ao dinheiro? O que estes primeiros versículos, né? Primeiro Timóteo, Mateus e Lucas mostram para nós muito claramente, é como o dinheiro usado de maneira errada pode ser um grande problema. E isso é a pura verdade. O grande problema está em, como é dito lá em Primeiro Timóteo, se a pessoa amar o dinheiro e colocar ele acima de todas as outras coisas, colocar o dinheiro, né? Ah, a pessoa coloca o dinheiro acima da família, então ele só trabalha, ele não passa tempo com os filhos, ou ele só trabalha e não tem nenhuma atividade relacionada ao lado espiritual. Isso, obviamente, vai ser um problema. É claro. Então, a questão não é ter ou não ter. A questão é como eu uso o dinheiro. Isso é o ponto principal que estes versículos querem mostrar. E uma coisa além disso, né? Uma coisa que é muito importante, está muito claro, é que o dinheiro em si, ele não vai trazer felicidade alguma. A pessoa ter dinheiro pura e simplesmente não vai trazer felicidade. E isso foi comprovado pelo próprio Salomão. Se a gente for considerar o relato dele, né? Em Eclesiastes 2, 11, né? No capítulo 2, ele fala todas as coisas que ele conquistou. E no versículo 11, ele fala que tudo foi um esforço para alcançar o vento. Ou seja, ele ter se empenhado demais por coisas materiais, para ele, no final da vida, não valeu de nada. Então, o que eu gostaria de compartilhar aqui com você é essa visão, pelo menos no meu entendimento. E você tem, lógico, todo o direito de ter um entendimento diferente. Mas é, ter ou não dinheiro não é o que faz uma pessoa ser fiel a Deus ou não. Não tem absolutamente nenhuma relação. A questão é, a pessoa que tem muito dinheiro, ela pode ser tentada a achar que o dinheiro dela compra tudo, que ela não precisa de mais nada, porque ela já tem muito dinheiro. Isso pode acontecer. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas pode. Então, a pessoa que tem muito dinheiro, tem essa intenção, ela vai ter que tomar muito cuidado com relação a isso. E também tem que estar muito claro, muito, muito claro, de que ter dinheiro, propriamente dito, e felicidade, não quer dizer nada. Não quer dizer que ele vai ser feliz. O que não quer dizer também que ele vai ser infeliz. Não quer dizer, ah, então a pessoa que tem muito dinheiro, ela é infeliz, ela não tem seguro... Não, tem muitas pessoas que tem e conseguem também a felicidade. Beleza? Eu espero ter conseguido passar aqui pra você realmente da melhor forma possível o meu entendimento com relação a esse assunto. Deixa um comentário aqui embaixo falando o que você achou, se você concorda, se discorda, se achou que eu falei alguma bobeira. É claro, como eu comentei aqui, esse tipo de assunto é um assunto às vezes um pouco delicado, né, de a gente mexer, mas, enfim, eu acredito que seja importante. Então, é bom pra mim saber o que você acha sobre isso. Beleza? Se você gostou, dá aqui um joinha. Se não, pode colocar que não gostou também. E se inscreva aí no canal também pra você receber os novos vídeos que eu fizer. Beleza? É isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.